A gente chegou e se deparou com um paredão. A parede era literalmente enorme. Então a gente dividiu a parede em três partes. Enquanto eu ia fazendo os contornos, a Lau e a nossa artista Mirim Belli iam preenchendo. A Fer queria essas pinturas em paredes pra deixar esse espaço mais decorado e acolhedor pra ela passar momentos incríveis aqui com toda a sua família. E sem brincadeira, esse trabalho durou basicamente um dia inteiro. Dá pra acreditar que o meu trabalho de arte me levou pra casa pra conhecer a minha chiquitita favorita. Mexe, mexe, mexe com as mãos. Você desenha, desenha, desenha com as mãos. Ficou um sucesso. Como ela é boa, eu vi a minha Instagram, conheci ela assim. Achei incrível, falei quero que tu faça uma parede minha. Demorei cinco anos pra achar uma parede. Quando achei que tinha uma parede de tamanho, uma casa inteira. Ó, é muita básica, né? Ai, seu trabalho é tão lindo. Deu outra cara pra casa. Como essa, Brasil? Um talento que só pode vir de delos, gente. O resultado ficou assim, deixa o like e comenta o que achou. E comenta-se que é parte 2, mostrando mais trabalhos que eu fiz pra famosas. Tchau, tchau.